Muito sorteio, carro, caminhão, moto, mas eu vou sortear essa casa aqui, gente, no valor de 400 mil reais. Mas antes você vai conferir essa casa. Dá uma olhada agora, que casa show de bola que poderá ser sua, gente. Essa casa está no município de Paraguaçu Paulista, na rua Pacaembu, número 9, no Residencial Viena. Olha que área gourmet sensacional, lavanderia, uma cozinha com sala de jantar, uma sala de estar sensacional. Olha só, vai ficar de fora? É, meu amigo, quanto mais número, maior a chance de ganhar. Tem três dormitórios, sendo uma suíte, um banheiro social. Essa casa, ela é sensacional. É uma casa de esquina, gente. Olha, e para saber como participar, basta você entrar no grupo ou clicar no link que está nos stores, ou na bio, ou na descrição, em algum lugar. Valeu!